Quero acreditar que o amanhã será melhor Sentir o meu Senhor a esperança renovar Não posso permitir que alguém abalhe a minha fé Vou vivendo a esperança de cantar A esperança demorada enfraquece o coração Mas a árvore da vida tem o poder de renovar Quem semeia o bem alcançará a libertação É a virtude do Senhor que tomará o teu coração É bom ter comigo a Deus, só tu és a minha luz Não existem em mim palavras para expressar a gratidão Eu gosto de sentir em mim a sua proteção Mudaste os meus caminhos, livrando-me do mal Só tu me conhece bem, como está o meu coração Eu te amo mais que tudo Mais que a vida e o que sou Tu és o meu amigo Da minha alma ao Salvador Tu és Jesus de Nazaré Tu és o Cristo Emmanuel Só tu és o responsável Do que de bom me aconteceu Quando eu precisei Tu me ajudou a levantar E hoje pela fé Os teus sinais me tomarão É a canção da gratidão A minha alma entoura A minha boca se calou Pela grandeza do teu ser A minha alma te adorou Uma canção celestial Quando os anjos se prostraram Dizendo glória e amém Bendito seja o Deus vivente Cristo Rei celestial Para toda a eternidade Amém Para sempre Amém Aleluia Amém Amém Para sempre Amém 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 A minha alma entourará A minha boca se calou Pela grandeza do teu ser A minha alma te adorou Uma canção celestial Quando os anjos se prostraram Dizendo glória e amém Bendito seja o Deus vivente Cristo Rei silencial Para toda a eternidade Amém Aleluia Amém Para sempre Amém Glória a Deus Amém Amém Amém